Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo aqui sobre higiene. Gente, eu estava lendo uma revista, pesquisando alguma coisa, alguma informação para vocês. Eu queria uma coisa engraçada, interessante. Vai assistir uma coisa que não é engraçada, que não é interessante, mas talvez a gente possa dar algumas risadas. Eu lendo uma revista brasileira que tem aqui, que é chamada Lera, encontrei isso aqui escrito. Mais um dia que eu vou dormir sem ninguém para cheirar meu cabelo. Não sei nem para que que eu lavo. Isso foi... A página é de Et Servo no Twitter. Mais um dia que eu vou dormir sem ninguém para cheirar meu cabelo. Nem sei para que que eu lavo. Ai, gente, que coisa, viu? Ai, 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 ai. Gente, eu encontrei. Isso é uma pesquisa, certo? Isso é uma pesquisa feita por um departamento de infectologia, né? Pela doutora Elisabeth Sheridan. Gente, tem coisas aqui que não dá para você acreditar, é coisa de louco, né? Eu não sei se no Brasil a gente encontra esse tipo de coisa, mas talvez, né? Mas, não sei, eu estou aqui, então eu vou falar das coisas daqui. Eu falo das coisas daqui para poder vocês saberem que gente é igual em qualquer lugar do mundo. Só muda o lugar e o idioma, mas o comportamento é o mesmo. Gente, aqui tem uma, de uma cidade chamada Cambridge, que ela diz o seguinte. Eu realmente odeio lavar meu cabelo. Algumas vezes, eu passo dez dias sem lavar meu cabelo. Mas, eu não tenho problemas, porque ele não é oleoso. Gente, como é que alguém passa dez dias sem lavar o cabelo? Cabeça tem fungos, tem bactérias. Pelo amor de Deus. E olha o sorriso dela, essa aqui, ó. Essa aqui. Que diz isso. Essa outra aqui, né? Essa outra aqui. Não, ela, ela, quando, depois dela tomar banho, ela seca o cabelo só a parte que molhou, né? E ela não se preocupa de lavar o cabelo. Ela lava quando ela está com vontade. Já é uma senhora, né? A outra aqui, né? A médica está dizendo que meia calça, que mulheres usam aqui na Europa muito, né? Nos lugares frios, toda mulher usa. No Brasil, as mulheres usam, mas é mais lá para o sul. Ela diz o seguinte. Ela não usa roupa, ela não usa roupa íntima, ela não usa calcinha. Ela só usa a meia calça. E quando ela tira, ela guarda lá e tal, e ela passa meses e meses usando, sem lavar a minha calça. E ela disse que isso não é nenhum tipo de vergonha para ela, falar isso. E a médica está dizendo aqui que um dos maiores problemas. A médica está dizendo que um dos problemas que a mulher tem de bactérias, vaginais, essas coisas todas, é o uso da meia calça. Porque como ela está dizendo que ela não usa calcinha, então ela vai fazer xixi e aquilo ali vai ficando ali. Agora imagina o cheirinho que tem as meias dessa mulher, viu? E ela diz que não se preocupa com isso, não tem a menor vergonha de falar isso. E é lindinha ela. Olha aqui, olha a cara dela aqui, olha que bonitinha. Essa outra aqui diz o seguinte, olha, olha, escutem só o que essa daqui está dizendo. Ela diz o seguinte, quando eu termino de comer à noite e eu não tenho fio dental, eu uso o meu fio de cabelo para limpar os dentes. E os meus dentes ficam brilhosos e limpos. Gente, eu tenho um amigo que ele diria que estou bege com isso. Essa outra aqui diz o seguinte, que ela foi para um festival que tem aqui todo ano, né? Ela se tombaram. E ela passou cinco dias lá no festival tomando cerveja, fazendo e acontecendo, sem lavar o cabelo, sem tomar banho. E ela disse que realmente o cheiro não era agradável, mas que foi numa boa e que não está nem aí. E que isso não preocupou ela e não fez nenhuma vergonha, porque todo mundo que estava lá estava na mesma situação. Gente do céu, essa outra aqui diz o seguinte, eu realmente odeio tomar banho e odeio lavar o banheiro. Então, ela só lava o banheiro. Ela passa dias sem tomar banho, mas ela falou mais aqui sobre o banheiro dela. Ela só lava o banheiro. Se ela for receber alguma visita. Se ela passar um ano sem algum amigo na casa dela, ela não lava o banheiro. Já imaginou? Aí depois o banheiro cria limo, ela escorrega, cai, acontece um acidente e é por aí, né? A outra aqui diz o seguinte, duas vezes na semana, ela joga tênis. E ela só toma banho nesses dias. Ela e o namorado. Só toma banho nesses dois dias que eles jogam tênis, né? Mas os outros dias eles não tomam banho. A semana tem sete dias, aí vocês já imaginam, né? Essa outra diz o seguinte, eu eu me sinto uma garota limpa, né? Mas eu sempre coloco ah, mas é quando eu estou tomando banho que caem aquelas gotas de água fora do boxe eu enxugo com a minha toalha eu enxugo o chão com a minha toalha e continuo a usar ela a semana inteira e normalmente a minha toalha nunca seca ela está sempre molhada eu acho que é porque ela ela diz aqui que acha que é porque as fibras do 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 da toalha dela são grossas cara de pau, né? Gente do céu, foi uma pessoa enxuga o chão do banheiro com a toalha que enxuga o o corpo e diz que isso é normal que ela usa a semana toda a mesma toalha e toda vez que cai água fora do boxe ela enxuga a cana gente do céu, eu não estou acreditando nisso a reportagem é muito grande não dá para fazer um vlog só com isso porque olha o tamanho da reportagem então aqui depois eu vou aproveitar outras coisas aqui porque está falando sobre infecção para falar para vocês é olha essa última olha essa última parece até com atriz brasileira olha essa aqui olha essa aqui a Michele ela é daqui de Londo olha o que é que ela diz aqui gente, esse povo olha, essa pesquisa foi feita pelo pela 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 escola pela London escola de higiene e medicina tropical científico fórum de home higiene gente do céu isso aqui foi sério isso aqui foi uma pesquisa muito séria muito séria mesmo que é sobre infecção sobre bactérias germes essas coisas por higiene porque as pessoas não tem higiene pessoal olha o que essa última que eu mostrei para vocês falou quando eu ordeno uma pizza ela dizendo que quando ela ordena uma pizza normalmente ela come na cama inevitavelmente olha a palavra inevitavelmente ela deixa a embalagem ela deixa metade da pizza ela não come a pizza inteira e ela deixa essa embalagem no chão embaixo da cama e ela diz que provavelmente isso fica lá de quatro a cinco dias passa a semana toda lá debaixo da cama dela o resto da pizza sem comentários sem comentários né gente sem comentários sem comentários umas mulheres tão bonitas olha eu tô com uma matéria aí sobre os jovens aqui na Inglaterra sobre a quantidade de jovens que morrem todo ano por causa de doenças infecciosas e agora imagina uma situação dessa todas essas pessoas aqui por algum motivo elas foram chamadas para fazer parte dessa pesquisa provavelmente já foram para o médico com alguma doença infecciosa alguma coisa porque não é possível uma coisa dessa meu Deus do céu como é que uma pessoa porque você dorme e você e você sua a cama você passa seis meses sem trocar gente do céu a outra limpa os dentes com o cabelo e ainda diz que o cabelo ela ainda aparece rindo aqui né que ela fala que o cabelo fica que o dente fica brilhoso gente a outra toma banho se enxuga e depois enxuga o chão com a toalha de banho essa foi de e alguns fazem esse tipo de tem esse tipo de comportamento junto com o namorado junto com o marido junto com a pessoa que vive que divide lá a casa e eles e eles concordam né gente tudo aqui é nojento tudo aqui é falta de higiene como é que uma pessoa passa até dois meses usando a mesma meia calça sem lavar Deus que me defenda o mundo é igual as pessoas são iguais só muda o lugar e o idioma agora é essa aqui tem que contratar assim uma equipe para sair por aí fazendo uma limpeza geral por isso que nessa cidade nesse país tem tanto bad bang só sabe o que é bad bang é é um eles dizem que é um besouro mas não é é carrapato aqui tem demais às vezes as pessoas tem sarna no corpo fica com o corpo todo ferido carrapato é isso falta de higiene porque carrapato ele come ele vive de comer as bactérias os germes as impurezas que tem no corpo tanto do humano como do animal o carrapato vive disso ele se alimenta disso das impurezas que tem no corpo tanto do animal como do ser humano graças a Deus que nas nossas camas brasileiras não tem carrapato mas aqui tem às vezes as pessoas botam os colchões na rua porque está cheio de carrapato que aqui é chamado de bad bang mas não não é é carrapato mesmo porque eu já vi um os meninos meus sobrinhos que moravam aqui eles juntaram uns botaram um vidrinho lá e ficava criando dentro do vidro do bad bang gente do céu como é que pode isso é falta de higiene é isso aí mais uma da Europa para vocês saberem então ó beijo no coração fiquem com Deus e até o nosso próximo feliz encontro até o nosso próximo higiênico encontro que esse daqui foi anti-higiênico ai gente dá se gostar dá um like se inscrevam comentem isso aqui é digno de comentário bye bye olha e essa 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 pesquisa foi feita por órgãos é que de como se diz assim da maior credibilidade vou botar aqui para vocês olha aqui ó London School e Internacional Científico Fórum estou falando em português viu gente mas vocês estão vendo aí mas dá para entender o que é que está escrito